O nosso tema de hoje é a prática da palavra diante dos testes. Nós estamos falando de testes o tempo todo, o tempo todo e vai ser até, não sei onde nós vamos aí, nós vamos falando de testes, acho que são 18 ou 19 sermões que nós vamos pregar em Tiago. Então, a nossa ideia hoje é a prática da palavra diante dos testes. Eu quero chamar aqui na frente para me ajudar, Luan. Calma. Eu quero... Aqui não tem nada, gente, é simplesmente que nós vamos representar. Eu sou sargento da Polícia Militar de São Paulo, da Reserva. E Luan é aluno-soldado aqui na Bahia. E eu vou fazer aqui algumas coisas para que vocês tenham ideia do que eu quero passar para vocês nessa noite. Uma pessoa, quando ela entra na vida militar, ele entra cru. No militarismo, eles costumam dizer que eles têm que pegar um cara e transformar de um paisano fardado a um policial, a um militar. Então, quando eles chegam no cartel, eu lembro quando o Luan estava para ir, eu falei, Luan, cuidado com isso, Luan, cuidado com aquilo, Luan, olha isso, Luan, olha aquilo, Luan, não faça isso, Luan, não faça aquilo. E eu estou falando isso em termos de formação, de escola, eu já trabalhei na formação e eu sei como que é. Quando eles chegam, gente, vocês não têm ideia do que é. Porque tudo é novo e são umas coisas assim e eles vão ter lá na frente muita prática e eles têm que aprender. Só que eles começam aprendendo na base de toda instituição militar e a disciplina e a hierarquia. Então, eles têm que aprender que tem um superior, não é, que tem disciplina, aí chega, o cara chega novinho assim. Aí o sargento chega para ele, deve tomar posição de sentido, vai falar, soldado, sentido? Vira para eles, Luan. Tem alguma coisa errada nisso? Nesse sentido desse soldado? Olha as mãos dele. Isso não existe. E ele chega assim, no quartel. O soldado sentindo, ele puf, com essa mãozona. O sargento ensina a mão espalmada, dedos unidos. É isso aqui. Olha como, olha, gozinho, né? Gozinho. Pode voltar aqui. Vocês estão vendo ali? O sargento fala, os cascos unidos. É aqui, olha, calcanhar unido. Olha como está aqui. Dá um palmo de distância. Eles chegam assim, não sabem, não conhecem. Como é que um soldado vai representar uma instituição militar desse jeito? E assim, olha, olhando para o lado, mostrando os dentes. Se veja, rapaz. É assim, o negócio é feio lá. Está rindo de quê? Está rindo para quê? Não é? Ouviu isso? Posta da antiga. Então é mais ou menos isso, gente. Vai passar por um teste, situações difíceis, mas está assim, não tem treinamento. Depois de um tempo, quanto tempo você está lá? Quatro meses. Última forma. Última forma é ficar na posição de descansar. Só que para comandar, eu tenho que estar também na posição de sentido. Depois de quatro meses, olha só, prestem atenção. Soldado de sentido. Esquerda. Ovelho. Certinho, viu? Vou mostrar um negócio para vocês. Olha a mãozinha do abençoado. Certinho, olha. Outra coisa. Aqui tem que ter uma distânciazinha assim, olha. É mais ou menos isso aqui, olha. Já está certinho. Não pode ser assim, olha. Reto assim. É assim, olha. Um pouquinho para trás. Então você já vai vendo. Lá. Calcanhar junto. A ponta dos pés abertas. Coisas que eles vão aprendendo. Barriga para dentro. Peito para fora. É desse jeito. Então eles vão aprendendo. São coisas que são ensinadas. Que eles precisam colocar em prática. Ok? Fora de fora. Vamos lá. Desse jeito. Obrigado. Eu me trouxe ele. Eu trouxe ele aqui. Eu, gente, me recordo assim. Eu viajo, hein? Vocês não têm ideia. Eu trouxe ele aqui. Para mostrar para vocês. O que nós temos a ver nesta noite. A prática da palavra para o cristão. É sinal de transformação. Nós vamos ver hoje. A prática. O aprendizado que ele teve. Quando ele começa. Vocês viram inicialmente. Estava todo jegue. Todo torto. Quando ele vai aprendendo. E ele vai colocando em prática. É sinal de transformação. É sinal que ele ouviu. Que ele foi ensinado. Que ele foi orientado. E ele está sendo transformado. Num paisano fardado. Que chegou no quartel amanhã. Num soldado. Que você amanhã depois vai pedir um apoio. Vai gritar. Vai pedir um socorro. E ele vai estar atento. Ele vai ajudar. Então essa é a ideia. Que nessa noite. Eu quero passar. Para todos que aqui chegaram. E nós vamos ver. Que as reações certas. Dos cristãos. Diante dos testes. Que a vida nos oferece. Ela oferece muitas. Demonstra uma fé madura. E aprovada. Na semana passada. Eu falei aqui. O texto. Quem lembra? O texto da semana passada. Tiago 1.19.20. Portanto. Meus amados irmãos. Sejam prudentes no ouvir. Tardios no falar. E tardios no irar-se. Porque a ira do homem. Não produz. A justiça de Deus. Então eu falei. De serem prudentes no ouvir. Dois ouvidos. Ouvir mais. Tardios no falar. Uma boca só. Fala menos. Tardios no irar-se. Por que tem essa ligação. O irar-se com o falar. Porque geralmente. Através da boca. Dos lábios. Que nós. Mostramos que estamos irados. E eu falei. Quando a gente pega. Porque a ira do homem. Não produz a justiça de Deus. Versículo 20. É o meu texto preferido. Eu preguei domingo passado. Aqui para mim. Ou. A justiça de Deus prevalece. Ou prevalece a minha. E quando a minha. Justiça prevalece. Ela é falha. E geralmente. Dá tudo errado. Então a gente procura orientar aqui. Gente. Cuidado. Cuidado com justiça própria. E hoje. Nós estamos falando da prática da palavra. Falando do que. É ensinado. E das necessidades. De mudanças. Que nós vamos tendo. No nosso dia a dia. Então o texto de hoje. É Tiago. Capítulo 1. Versículos 21. A 24. Estava aqui embaixo. Tiago 1. 21. A 24. O texto é o seguinte. Portanto. Livre-se de toda. Ele começa. Esse trecho falando. Portanto. Então depois de tudo que ele falou. Atrás. Portanto. Meus amados irmãos. Sejam prudentes em ouvir. Tardeu no falar. Tardeu no irás. Porque a ira do homem. Não produz a justiça de Deus. Ele começou com. Portanto. O texto da semana passada. Hoje ele começa de novo. Portanto. Livre-se. De toda impureza moral. E da maldade que prevalece. E aceitem humildemente. A palavra implantada em vocês. A qual é poderosa. Para salvá-los. Eu não vou postar o texto de hoje. Tá. Mas eu vou. Pedaço por pedaço. Já já. Sejam praticantes da palavra. E não apenas ouvintes. Enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra. Mas não a põe em prática. É semelhante a um homem. Que olha a sua face no espelho. E depois de olhar para si mesmo. Sai. E logo esquece a sua aparência. Para ser um praticante na palavra. De acordo com o texto de Tiago 1. 21 a 24. O cristão precisa tomar. Três atitudes. E a primeira dela. Que nós vamos ver hoje. Ele precisa livrar-se. Dos velhos. Hábitos. Portanto, livrem-se de toda impureza moral. E da maldade. Que prevalece. A parte A. Versículo 21. Dá a ideia aqui. Um ato de tirar roupas sujas. Roupas imundas. Também para sujeira moral. Para remover da vida. Essa é a ideia. Quando você estiver tirando uma roupa suja. Aquela roupa do fim do dia. Depois que o dia foi pegado. O dia foi difícil. E que você está pôndo lá suada. Uf. Não aguento. Eu preciso tomar um banho. Eu preciso me trocar. Colocou outra roupa. Lembre-se. Desse trecho. Livre-se de toda impureza moral. E da maldade que prevalece. Toda a inclinação para impureza. Deve ser repelida. Deve ser tirada das nossas vidas. Eu trouxe um outro texto. Paralelo aqui. Para a gente ver. Ele. Colossenses 3. De 8 a 9. Paulo escrevendo aos Colossenses. Isso é o que ele fala. Mas agora. Depois de uma nova vida com Cristo. Abandonem todas essas coisas. Olha as coisas que ele fala para tirar. Abandone a ira. A indignação. A maldade. A maledicência. A linguagem decente no falar. Não mintam uns aos outros. Visto que vocês já se despiram. Do velho homem com suas práticas. Visto que vocês já tiraram. A roupa do velho homem. A roupa suja com as suas práticas. Então fora a ira. Esse negócio de. Estou irado. Sai chutando. Para com isso. Para. Fora isso. Abandone isso. Indignação. Tem pessoa que está indignada. E a ira e a indignação. Elas tem muito a ver. E aí. Manifesta através de palavras. Através de gestos. De ações. Pegar o que tem na mão. E joga. A mãe está nervosa. Está irada. Indignada. Tem um cabo de vassoura. Primeiro que vem. Eu levei muitos. Na cabeça. Acho que alguns aí também levaram. Sapato. O que tinha ira. Ira. Indignação. Está errado. Maldade. Pessoas maldosas. Que fazem as coisas. Que é para ver o outro. Se arrebentar mesmo. Pessoal que usa outro termo. Mas eu não vou usar. Porque. Em outros lugares do Brasil. É feio. Não vou usar esse termo. Tá. Maledicência. Sabe o que é maledicência? Coisa que muitas vezes. A gente vem com esse ato. Daí do mundão. É você ficar falando mal de outro. A ideia de falar mal. É rebaixar a pessoa. É colocar coisas. Né. Para aquela pessoa ser vista. Por quem você está falando. Com menos preso. Menor. Deixar a pessoa lá embaixo. Se possível. No chão. E bater o pé. E pisar em cima. Que nem mata uma barata. É distroçar mesmo. Então. Abandone essas práticas. Linguagem indecente. No falar. A questão dos palavrões. Palavra torpe. Chamar nomes. Tudo errado. E tem gente que vem. Começa a servir a Deus. O Espírito Santo. Começa a habitar na pessoa. E é impossível. Da mesma fonte. Jorrar água doce. Água amarga. Jorrar água doce. E água salgada. É impossível. Então. A pessoa abre a boca. Chamam um monte de nome. E fala palavrão. E tantas coisas. É a coisa mais normal. Fica irada. Indignada. E aí. Solta aquele monte de palavrões. Às vezes. Na frente dos filhos. Das crianças. As crianças vão se criando. Ouvindo aquilo. Daqui a pouco. Onde está fazendo. Sabe o que vai fazer? Aqui na igreja. Aí você vai ficar morrendo de vergonha. Meu filho. Não se fala isso aqui na igreja. Nem na igreja. Nem em casa. Às vezes. Você fala com a esposa. Certo das palavras. Fala com o marido. Fala com o filho. A ideia é. Abandone tudo isso. Não mintam os outros. Pessoas que veem. Ah. Isso é uma mentirinha. Não existe mentirinha. Nem mentirona. Tudo é mentira. Não existe pecadinho. Nem pecadão. Tudo é pecado. Tem o mesmo nível. Diante de Deus. Então. A gente fica. Às vezes. É uma mentirinha branca. É aquela mentirinha. É mentira. É mentira. E pega a Bíblia. Que você vai ver lá. Sabe. Na Bíblia. Falando que o mentiroso. É filho do. O mentiroso. É filho do. Diabo. Diabo. Você é filho do diabo. Continue mentindo. Está fazendo o que você está vendo seu pai fazer. Se você não é pai. Por favor. Então esse trecho é um trecho interessante. Que nos chama a atenção. Abandonarmos. Essas coisas. Abandonarmos algumas práticas. Que são vistas em nossas vidas. Voltando para o nosso texto. Livrem-se. De toda a impureza moral. E da maldade. A palavra. Ela é uma semente. A palavra de Deus é uma semente. Essa semente. Para ela brotar. Para ela frutificar. Ela requer um solo limpo. Onde ela possa crescer. Solo sujo. Solo cheio de rastolho. De toto. De coisa ruim. Tem que ser limpo. Então a ideia é essa. Livrem-se. Tirem os rastolhos. Os tocos. Toda a impureza. A sujeira. Tirem da sua vida. Para que a palavra cresça. Para que a sua vida seja diferente. O que temos feito. Para deixar os velhos hábitos. Eu faço essa pergunta. A irmã Antônia fala aqui. Está bem aqui. Irmã Antônia. Irmã Antônia. O que é velho? Ouviram? O que é velho? Trapo. Trapo. Velho é trapo. Ela fala que ela não é velha. Que ela é idosa. Não chama ela velha. Que ela fica brava. A minha filha. A minha filha. A minha filha. Chama velha. Mas ela não gosta. E eu quero ir por ela hoje. Especialmente hoje. Eu vou por ela. Então. Deixe. Esses trapos. Que estão presos. Na tua vida. Eles tem que ser eliminados. Nós precisamos estar dentro. Porque as vezes são tantas coisinhas. Quando o diabo escreveu essa carta. É muito possível. Que as pessoas que receberam essa carta. Elas estavam convivendo. Pessoas que tinham tudo quanto era tipo de hábito. E aí estavam se convertendo. E vindo. E iniciando novas igrejas. E ele escreve. Porque se eles não fossem exemplo. Para os que estavam chegando. O que seriam dos que estavam chegando? Se os que estavam chegando na igreja. Vissem eles cheios de maus hábitos. Cheios de trapos. Presos. Como é que ficariam? Ah. Aqui é igualzinho lá fora. Ah. Estou nem aí. Vão aí. Desse jeito mesmo. Aqui ninguém muda nada. Muda sim. Muda sim. O Senhor, o Espírito Santo de Deus muda. Restaura. Transforma vidas. Com certeza. Então eu não sei qual é a tua situação. Eu não sei como é lá na tua casa. No teu lar. Onde você trabalha. Com quem você se relaciona. Onde você frequenta. A ideia é essa aqui. Cartão vermelho. Livre-se fora. Leve isso na tua mente. Para todas as atitudes contrárias à palavra de Deus. Dê cartão vermelho. Se você quiser lá em casa a esposa usar um cartão vermelho. De vez em quando levantar ele lá. Marido. Use. De repente faz ser a grande saída. Eu vejo esposas. Eu vejo esposos. Eu vejo filhos. Eu vejo os filhos reclamando. Sabe de pais que têm velhos hábitos e que querem manter. Precisamos nos livrar. Precisamos tirar. Esses trapos que estão presos em nossas vidas. Eles devem ser eliminados. Então. A primeira atitude é livrar-se dos velhos hábitos. Eu vou fazer as implicações no final hoje. Não vou fazendo em seguida. Próximo. Segunda atitude. Adotar novos hábitos. Eu vi primeiro. Eliminar os velhos hábitos. Agora nós vamos ver a segunda atitude. Adotar novos hábitos. Versículo 21b. Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. A qual é poderosa para salvá-los. Aceitem humildemente a palavra. O que tem aqui no manual? Aqui na frente com o Luan. Eu mostrei para vocês como é que ele estava inicialmente. Como é que estava a mão na posição de sentido. Assim. Parece assim. Todo largado. Então. Ele tinha hábitos. E isso. Há um tempo atrás ele estava desse jeito. Eu nunca nem tinha feito isso com ele. Foi a primeira vez hoje. Ele tinha hábitos. E ele precisava adotar outros hábitos. De repente aqui. Ele estava virado para mim. Eu falei sentido. Ele fez esquerda ou ovelha. Fora de forma. Novos hábitos. Tudo diferente. Imaginem. Ele lá. Dois, três, quatro, cinco, seis meses. Nove meses. Puta, é o tempo de escola? Nove meses. Nove meses de tempo da escola. Foi a mesma coisa em São Paulo. E aí daqui a pouco eles saem cheios desses hábitos. Todo jegue. Todo jegue é o termo militar que eles usam. Todo jegue. Todo esculhambado. Fala de forma ele. Morrendo. Chama esse soldado para me ajudar aqui. Hã? Cheio de velhos hábitos. E muitas vezes na vida cristã nós estamos assim cheios de velhos hábitos. As pessoas olham para nós. É como se olhasse para um soldado. Está fadado só. Mas o resto, nada. Então você muitas vezes pode estar até com a Bíblia embaixo do braço. Mas atitudes não tem. E a necessidade de que essas atitudes, elas apareçam. Aceitem humildemente a palavra implantada. A ideia de aceitem com mansidão. Aceitem com gentileza. Entendendo que vocês não conhecem. E o Deus que te conhece sabe que você precisa se enquadrar no manual. O manual que tem orientações para você. Para todas as áreas da tua vida. Aceite humildemente a palavra. A palavra aqui é usada metabolicamente para significar enviada a um homem para ser parte da sua natureza. Essa palavra, os ensinos da Bíblia, eles precisam fazer parte da minha, da tua natureza. Aqui nós não representamos, mas faz parte da... Eu falei que a base de toda instituição militar é a disciplina e a hierarquia. É o soldado saber que tem um sargento superior a ele. E faz parte da natureza. O sargento chegar e falar, soldado fulano. Sim, senhor. Faz parte da natureza. As pessoas às vezes estranham. Puxa, mas por que isso? Faz parte da natureza dele, da formação dele, saber que existe disciplina e que existe hierarquia. Na vida cristã nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela faz parte das nossas vidas. E se nós não nos enquadrarmos nela, nós vamos nos enquadrar em que? Num mundo tão hostil, tão difícil como que vivemos. A palavra deve fazer parte das nossas atitudes, do nosso dia a dia. Então, aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a cor é poderosa para salvá-los. A prática da palavra, na vida cristã, ela leva para um outro estilo de vida. Ela exige transformação. Não dá para ficar do mesmo jeito. Pare você que está frequentando já aqui um tempo, que talvez ainda não tenha feito uma decisão de ser um crente, de servir ao Senhor, mas veja quanta coisa está mudando na tua vida. Você vai chegar a um ponto em que você vai sentir, não tem como voltar atrás. A minha vida é daqui para frente, andando com esse povo, porque eu faço parte desse povo. Isso é Deus agindo no teu coração, Espírito Santo de Deus agindo através da palavra. Você adotando novos hábitos. Tem pessoas que conversam comigo e falam, puxa, mas minha vida já mudou tanto. Quanta coisa mudou. E é só o quê? Aqui, vindo, entrando em forma, sentando nas cadeiras, sentindo descansar, em pé sentado, cantando, louvando, ouvindo a palavra. Aqui não é um quartel. Eu fiz apenas uma analogia. Mas vocês têm aprendido e têm mudado. Tinha pessoas, eu lembro de pessoas que chegaram na igreja. Alguém me arrumar água, por favor. Se não, não dá. Tem bastante. Cristiano. É aquele pequeno que está em pé lá. Eu lembro da primeira vez que o Cristiano chegou na igreja. Gente do céu. Eu pensei que aquele dia eu ia tomar um espeteleto. Porque o cara vai chegar bravo. Ele vai vir até trazer água. Olha como ele almoçou, como ele mudou. Olha como ele me mudou. Obrigado, Cristiano. Tinha que ser bem você para eu falar a minha igreja de você. Cristiano chegou. Eu vou usar um termo aqui, Cristiano. Não me mata. Chucrão. Cara feia, bravo. Uma mulher foi e tirou ele do futebol. Ele estava no futebol, ela queria ir para a igreja. Imagina um homem se atirar do futebol. Para os que gostam. Ele fica arrasado. Lá vem o Cristiano. Uma cara. Eu não consigo fazer aquela... Então, ele vai lá. E através dos tempos, o Cristiano tem vindo, tem estado com a gente. Toda aquela postura, que nem chegou aqui na frente. O Luan, o paisano, o fardado, tem mudado. Ainda falta alguma coisa. Ele sabe do que falta. A decisão de servir ao Senhor, você está vendo com a gente, dois anos e pouco. Dois anos e pouco. Mas a gente continua. Quem faz o trabalho no coração é Deus. Não sou eu, não somos nós. Entendeu? Mas está aí. Então, mudanças têm ocorrido. Certo, Susana? Oh, fez assim. As mudanças vão acontecendo. Não é porque o pastor chega e fala. Oh, você não pode fazer isso. Eu não estou falando nada disso. Aqui o pastor não fala. Que não pode fazer isso. Que não pode fazer aquilo. Aqui não. Quem fala é a palavra de Deus. É a Bíblia. Ela que mostra. É assim. Olha lá. Aceite humildemente a palavra implantada em vocês. A coisa poderosa para salvá-los. É ela. É a palavra que transforma. Eu não tenho poder. A palavra de Deus tem poder. E ela transforma. Tem transformado vidas que eu tenho visto aqui. Tem transformado a minha vida. Quanto eu tenho experimentado. Dessa transformação de Deus. Através da palavra. Gente. E é coisa que vai acontecendo assim. Constantemente. Constantemente. A semana passada. Eu preguei aqui. E falei da minha luta no trânsito. Como eu sofro no trânsito de barreiras. Isso foi domingo. Segunda-feira eu peguei o carro. E aí eu fui para o teste. Prova. Prova é andar aí. Pega o carro e sai dirigindo. E eu peguei uma pessoa. Há 20 por hora. Na BR. E lá vai eu olhar atrás. E lembrando. Prudente. Não ouvir. Tardinho não falar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E eu indo ali. E tinha uma hora que eu olhava para ele. Aí eu lembrava que eu falei para vocês aqui. Cuidando com a auto-fala. Auto-fala é o quê? É você não fala aqui. Mas lá dentro está. Remoendo. E você está. Você lá dentro para você. Ai. Pensa. Você passava por cima. Não sai com palavras. Mas está aqui dentro. E eu ali dirigindo. Auto-fala. Para trás. E eu ali dirigindo. E o cara foi. Gente. E foi. Eu falei. Agora eu saio dele. Sai dele. Entra outro na frente. E outro. Então. No dia a dia. Nós somos pegos. Constantemente. Com situações. Que nós precisamos colocar em prática. Tudo que nós estamos aprendendo. Aceite humildemente. A palavra implantada em vocês. Ela está sendo implantada. Ela está sendo falada. Orientada. Ensinada. E aí eu saio lá no trânsito. E eu pá. E eu corto. O cara. E vai para lá. Vai para cá. Xingo. Tem uns que dão dedo. Né? Tanta coisa que sai por aí. Uma vez eu ouvi um falando. Eu odeio mesmo. E ainda fez o sinal. E falou. Se eu tivesse uma arma. Olha só. Que é isso gente. A palavra está sendo implantada. Todos os dias. E a palavra é implantada. Na irmã Antônia. Que é a nossa idosa. E na Vitória. Que eu acho que é a mais nova. Né? Não sei se tem mais novo que a Vitória aqui. Né? Tem uns aí pelo meio. Que não eram para estar. Mas eram para estar lá dentro. Mas vou contar a Vitória. É em todos. Essa palavra é implantada na Vitória. Quando ela sabe que ela tem que honrar pai e mãe. Ela tem que obedecer. E às vezes ela não obedece. Entendeu? Então a situação é essa. Bons hábitos. E maus hábitos. Então a palavra é implantada. Os bons hábitos são conservados. Os maus hábitos. Tem que ser eliminados. Tem que ser tirados. E o que nós fazemos? Queremos manter bons hábitos. Junto com maus hábitos. Aí não dá certo. Vocês querem uma... Algumas pessoas têm me falado muito aqui. Sobre a questão da bebida. Faz tempo que eu não falo sobre bebida. Efésios capítulo 5. Versículo 18. Deixa eu abrir aqui. Para eu falar desses maus hábitos. Porque tem uma falácia aí que me mata. Crente que não pode beber. Crente que não bebe. Onde é que está escrito isso? Na minha Bíblia está escrito o seguinte. Efésios capítulo 5. Versículo 18. Não se embriague com o vinho que leva à mertinagem. Mas deixe-se encher pelo Espírito. Não se embriague. Tem pessoas que vêm para a igreja e estão habituadas a se embriagar. Tome, toma, enche a lata até cair. Não tem controle. Aí vem para a igreja. Aceite humildemente a palavra implantada em vocês. A cor poderosa para salvá-los. O que a palavra fala? Não se embriague com o vinho que leva à mertinagem. A palavra está dizendo para não se embriagar. Ela não está falando para não beber. Tem pastor que não fala isso. Sabe o quê? Se ele falar isso, o povo enche a lata. Eu estou falando aqui. Se você tomar uma cervejinha, um vinho, uma bebida qualquer, com moderação, não tem problema nenhum. O primeiro grande milagre de Jesus foi lá no casamento, em Cana da Galileia. Ele transformou a água em vinho. Sabe quanto que ele transformou? Aproximadamente. 600 litros, aproximadamente, de água em vinho. E foi o melhor, porque depois falaram como que o dono da festa guarda para depois o melhor vinho. Deu o pior antes. O vinho transformado. Vocês acham que Jesus faria a transformação de uma substância para levar as pessoas a pecarem? Ele não faria. Então, a ideia é não se embriague. Agora, se você tem problema de antecedentes, você tinha problema com bebida, não beba. De jeito nenhum. Se você tinha problema na tua família, ou tem problema o pai alcoólatra, a mãe alcoólatra, o irmão, não beba. É respeitado isso, não tem problema nenhum. Agora, se você não tem problema, você tem controle, não tem problema. A Bíblia não está falando para não beber. Aí eu venho aqui, não pode beber. Eu estou implantando o quê? Que palavra em vocês? Eu estou mentindo, eu não posso. E eu exponho isso claramente aqui na igreja. E a gente vê pessoas chegando desesperadas. Ah, pelo amor de Deus. Se tem problema, pare. Não tomo, não beba. Se não tem, sem problema nenhum. Então, essa é a ideia de aceitar humildemente a palavra implantada em vocês. Ela é poderosa para salvar. E ela bem interpretada. Não adianta vir aqui e começar a fazer a Bíblia falar o que ela não está dizendo, gente. Isso aqui eu estou falando para uma situação específica, bebida. Quantas outras situações nós temos por aí. Quantas outras situações que as pessoas estão, às vezes, travadas, desesperadas. E falam, não. Mas a Bíblia não está falando, muitas vezes, o que estão empurrando para que ela diga. Fique atento. Continuando, a terceira e última atitude. Vivem-lhe biblicamente. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. E depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Bem legal esses três versículos. Sejam praticantes. Novamente, uma ordem aqui, ele começa, Tiago começa com essa sequência, com mais uma ordem. Versículo 23. Sejam praticantes. Isso aqui é um imperativo. A ideia aqui é que pede uma sequência contínua. Um hábito de vida. Sejam praticantes da palavra. A ideia aqui é assim. Esse é o manual. Sigam ele constantemente. Todos os dias. Não é só quando vem na igreja. Tem gente que é crente só quando chega aqui no culto. Nas 24 horas. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. É em casa. É na rua. É dirigindo. É caminhando. É no mercado. É na escola. É no trabalho. É com o patrão. É com o empregado. É com a esposa. É com o filho. É com o tio. É com a tia. É com a avó. É com o avô. É com o avô. É com aquele vizinho chato. É com aquele parente chato. É com aquele amigo chato. É com aquele pastor chato. Brincadeira. Aí não. É. Brincadeira. Tá. Mas em todas as situações. Sejam praticantes. Alguém que executa algo. Que observa. Que é cumpridor. Cumpre o que está na palavra. Do ou de doer. E às vezes é difícil. Não é fácil. Praticantes da palavra. É interessante que. Tanto no lar judaico. Como no processo educacional. E no culto da sinagoga. Eles ouviam a lei. A Torá. A palavra. Eles ouviam em voz alta. Ela tinha um papel importante na vida dos judeus. Os rabinos enfatizaram fortemente. A necessidade de guardar. A lei. Guardar. Era ter ela aqui na mente. Que era para colocar em prática. Em todas as situações. Do dia a dia. E ele fala. Sejam praticantes da palavra. E não apenas ouvirem-se enganando-se a si mesmo. Enganar a si mesmo. É a ideia de. De um auto-engano. A pior coisa na vida de um homem. É o auto-engano. É algo aparente. No fundo ele sabe que não é verdadeiro. E pode lhe custar. Seu destino eterno. E as vezes as pessoas estão aí. Estão ouvindo. É isso. É aqui. Vai para andar por aqui. O manual está falando assim. O manual está falando assim. E não consegue. Luan hoje. Está numa escola de formação. Você falou terceiro mês. Terceiro mês. De formação. Nove meses total. Na vida cristã. A formação não são apenas três meses. Ou nove meses. É a vida toda. A vida toda nós estamos em formação. Estamos aprendendo. Eu aprendo a cada dia. Aconteceu uma situação. Um dia desse comigo. Bem interessante. Eu moro na primeira quadra. Dessa avenida aqui do Jornal da Vitória. E eu sempre saia com o carro ali. E via um pedacinho contra a mão. Fazia a coisa. Pegava a mão de cá e vinha. Sempre fiz isso. Sempre. Aí um dia eu tinha visitas lá em casa. Um casal. Com o filho. E aí eles saíram de casa. Deram a volta. E vieram pelo outro lado. Eu saí. Meu jeitão. A brasileira. Saí na contra mão. Aí o filho. Falei. Mãe. O pastor está na contra mão. Eu sei tudo. Nossa. E aí chegou aqui na igreja. É pastor. Eu não vou falar o nome. O amado. Falou. Que você estava na contra mão. Gente. Naquela hora. Me deu um mal estar tão grande. Sabe por quê? Porque ele estava certo. Eu estava totalmente errado. Uma criança vendo o pastor na contra mão. Que exemplo eu estou dando para ele. Que que adianta eu vir aqui. Abrir a palavra. E falar aqui o manual. Nós vamos mandar por ele. Vamos mandar por ele. E eu estou lá. Não estou andando por ele. É a mesma coisa de você lá na tua casa. Filho. Não faça isso. Filho. Não faça aquilo. Filho. E você fazendo tudo errado. Faça o que eu falo. Mas não faça o que eu faço. Não. Aqui. Faça o que eu falo. E faça o que eu faço. É assim. Que está escrito aqui. É isso que a Bíblia orienta. E aí. Sabe o que eu tive que fazer? Irmão. Vê esse menino para lá. Esse menino está na conversa. Foi isso? Vem aqui amada. Vem aqui amada. Mãe da amada. Fabiana. Ela vai vir. Vem aqui. Estou bem legal. Ela veio com ele. E outra coisa. Bem legal. Ela trouxe ele. Ele questionou a mãe. Mãe o pastor está na outra mão. Tudo errado. Ela não falou para ele. Vire e cala a boca. O que é isso? Ele é o pastor. Eu sou homem. Eu sou falho. Eu peco. Eu erro. E eu tenho que reconhecer pecados e erros. E pedir perdão. E me ajustar. Se eu quiser. Ter uma caminhada segura diante de Deus. Ela trouxe ele. E eu cheguei e falei. Pedir perdão para ela. Pedir perdão para ele. E falei assim. Eu fui um mau exemplo para vocês. Obrigado. Eu fui um péssimo exemplo para vocês. Isso gente. É ser praticante da palavra. Eu não estou falando isso aqui para me engrandecer não. Pensa que é fácil. Vocês sabem que não é fácil. Pais e mães. Muitas vezes reconhecer erros. Diante dos livros e falar. O pai errou. A mãe errou. Porque a Bíblia orienta assim. Que nós precisamos reconhecer. Os nossos pecados. Confessar os nossos pecados. Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E nos livrar de toda injustiça. Por que tem pais carregando pesos enormes. Fardos enormes. Por que ficam fazendo. Se passando pelo que não são. Vivendo da aparência. Não é vergonhoso. Você não perde a autoridade. Não perder a autoridade. Pão amado. Ele chega sempre. Oh pastor. Me cumprimenta. Eu brinco com ele e tudo. Me confrontou. De um pecado. Que eu estava fazendo. Sabe. Com uma naturalidade. Errado. Vou trazer mais um aqui. Mais uma situação específica. Essa situação de seca. É terrível aqui. Os moradores daqui. Quem é morador do bairro? Tem um sinal só para a gente ver. Não é que é? Está aqui. Está ali. Está aqui. Lá. No fundo. Não sei ali. O pessoal sabe. Essa época de seca. Coloca um fogo. O fogo vence. Coloca um fogo por aqui. Tudo. E é horrível. E a gente todo domingo. Termina o culto. Acaba tudo. Aí com sacão de lixo. Falava assim. Poxa. Eu vou colocar o saco ali fora. Eu faço um foguinho. Acendo o fogo lá. Queima aquele saco de lixo. Queima o lixo. E já de repente pega fogo. Vai baixando aí o mato. Isso aí. Mas não passava lá para trás. Não estava nem assim. Tão ruim a situação das queimadas. Um dia eu estava ali. Eu queimei. Pus o fogo lá no saco. Não pegava. Não pegava. Aí uma pessoa. Hoje desse eu não vou falar não. Mas posso falar. No final eu falo. Vocês estão afim de saber? Eu sei. Chegou para mim. Eu sei. Está tudo curioso. Estou vendo aqui os olhos. Tudo grelado. Chegou para mim. E falar assim. Pastor. Eu não me sinto bem. Em ver você colocando fogo. Nesse saco de lixo aí. Porque isso está errado. Rapaz. Mas eu sou o pastor. Pus. Eu que prego aqui. Eu que ensino vocês. Como que eu não posso? Não foi isso que eu falei. Na hora gente. Aqui me deu um mal extra tão grande. Eu falei. Meu Deus do céu. Eu estou pondo fogo. Eu estou sendo um mal exemplo. Aí. O Fábio falou. Pastor. Eu não faça mais isso. Eu falei. Está bom. Fábio. Depois eu fui agradecer. Eu falei. Fábio. Obrigado. Porque você se preocupa comigo. Eu estou errado. Isso gente. É ser praticante da palavra. E não apenas ouvinte. Nos enganando. Eu ia lá. Põe a fogo. E saia. Hum. Estou praticando tudo. Não estou praticando nada. Tem coisas que nós precisamos acordar. E colocar em prática. E foi interessante. Que depois o negócio pegou aqui no bairro. O pessoal. Estou pondo fogo. Estou pondo fogo. E eu pensando. Já pensou? Já pensou? Se os boladores do bairro chegam. Me pegam ali. Pondo fogo. E falaram. Olha quem é o misericórdia do bairro. É o pastor. Já pensou? Que vergonha. Só que eu não via isso. Alguém veio e me falou. Então Deus usa pessoas. Ao nosso lado. Para edificar nossas vidas. Para nos levarmos a sermos praticantes na palavra. Não nos enganando. Eu conto isso aqui. Não é para parecer não. É complicado. Pense que é fácil. Eu era um incendiário. Eu era o cara que andava na contramão. E você? Pare e pense. Quantas coisas. Precisamos mudar gente. Muitas vezes. Algumas pessoas nunca vão pegar. Nesse livro. A Bíblia que eles vão ler. Vai ser a sua vida. Vai ser a minha vida. É a Bíblia que eles vão ler. E o que é que eles estão lendo? O que as pessoas estão vendo na sua vida? O que estão vendo na minha? Praticantes da palavra. E não apenas ouvintes. Enganando-nos a nós mesmos. Palavra. Na língua hebraica. Shemar. Forma hebraica. Da primeira palavra do versículo. 1 de Deuteronômio 6 e 4 a 9. Ouça. Vem a ser a confissão básica do judaísmo. Segundo a tradição rabínica. Deve ser recitada pela manhã e a noite. Deuteronômio 6 e 4 a 9. O judeu se preocupava de verdade. E eles só tinham parte da palavra. Eles só tinham o Antigo Testamento. Hoje nós temos ela completa. E ouvimos muito dela. Mas. O ouvir é inútil se não for colocado em prática. Como novas criaturas em Cristo. Devemos andar segundo nos orientam as Escrituras. Temos que andar de acordo com ela. Versículo 23. Aquele que ouve. Versículo 23. Aqui no meio. Aquele que ouve a palavra. Mas não a põe em prática. É semelhante. A um homem que olha a sua face no espelho. Essa é a ideia aqui. É semelhante. A isso. Aquele que ouve e não põe em prática. Que não considera atentamente. Que não pensa bem. Que não presta atenção. Hoje eu estou vendo vocês prestando tanta atenção. A isso que eu estou falando. Que eu estou feliz. Porque vocês estão ouvindo a palavra. Né? Estão ouvindo a palavra. E eu creio que vocês vão. Colocar em prática sim. Né? Mas quem não coloca em prática. É semelhante. A um homem que olha a sua face no espelho. Os espelhos naquela época. Eram geralmente de metal polido. Então. Dá para ver assim. Uma imagem muito boa. Mas é semelhante a esses. Que viam. A face. No espelho. E depois de olhar para si mesmo. Saíam. E logo se esqueciam. Da aparência. Tá? Da ideia aqui. Daquele que olha só de relance. Então. Vim aqui ouvir. A palavra. E daqui a pouco sai. Vai fazer um negócio. Depois vai para lá. E ouve só uns pedacinhos. Eu sempre fui muito. Radical com essa questão. De assistir culto. Eu venho. Não assistir. Eu venho prestar culto. Eu sento aqui. Você pode ver. Eu não levanto para beber água. Eu não levanto para ir no banheiro. Eu não levanto para nada. É tempo de culto. E muitas vezes as pessoas. Estão agindo assim. A ouvir na palavra. E não põe em prática. Porque nem ouve direito. Sente. Ouça. Deixe ser tratado. Pela palavra. Tá? Procure se esforçar. Para aplicar ela na tua vida. E com certeza. Sabe? A situação vai ser diferente. Só ouvir sem esforço. Para colocar em prática. É tempo perdido. É tempo perdido. O versículo 24. Depois de olhar para si mesmo. Sai. Vai embora. A ideia é que. Quando ele fala. E depois de olhar para si mesmo. Sai. E logo esquece. A sua aparência. Na língua grega. O tempo verbal. A ideia de. Indica uma sequela imediata. Um resultado rápido. Olha. Depois de olhar para si mesmo. Sai. E logo esquece. A sua aparência. É de imediato. Tá? Não teve atenção. Não buscou. Vai embora. Logo esquece. No princípio. Deus exigiu a obediência ao homem. E esse entrou em decadência. Quando desobedeceu. É fácil. Obedecer. Não é. É difícil. Para o cristão. A prática da palavra. É sinônimo de transformação. Tem que ser radical. Se não colocar em prática. Não demonstra mudanças. Se eu aqui. Aquela demonstração. Aqui no começo. Que eu fiz com o Luan. Se. Ele continuasse daquele mesmo jeito. Todo jeito. Como é que ia ser isso gente? Que saudade. Eu já ia morrer aqui dentro do coração. Que. Olha. Esse menino está fazendo. Na segunda parte. Quando eu falei. Sentido. Esquilo. Eu vejo. Fala. Fala. Mãe. Eu saí vibrando aqui. Né? Por quê? Porque está aprendendo. Porque está colocando em prática. O que ele está. Recebendo. Algumas implicações. Para a gente fechar. Quais têm sido. As minhas. As tuas atitudes. Livrando-se de velhos hábitos. E anotando novos hábitos. Ou mantendo os velhos hábitos. Junto com os novos. Imagina a confusão. Eu comandando ele aqui. Ele todo errado. E misturando com coisa certa. Que confusão. Que coisa feia. Vocês vão. Vocês vão num desfile militar. Num desfile escolar. De 7 de setembro. Aí você vê todo mundo certinho. Se lã. Aquelas filas certinhas. Você olha de lado. Alinhadinho. Batendo. Queiro da direita. Pá. 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 E aquela banda tocando. Maravilhoso. Né? Os maus hábitos foram deixados de lado. Novos hábitos foram adquiridos. E você vê aquela ordem. Você vê a coisa bonita. Né? E você fala. Puxa. Que bacana. Que legal. Precisamos arragar individualmente hábitos. Que podem nos atrapalhar. Diante dos testes. Hábitos que têm atrapalhado. Diante dos testes. Que os testes são o tempo todo. O tempo todo. E não me diga que não. A esposa lá dentro de casa. Cuidando dos filhos. Cuidando do almoço pro marido. Vem situações que daqui a pouco. Os velhos hábitos. Pum. Estouram. Tá? Queimam. Arroz. Aí ela grita. Joga a panela. Lá pá. Queimou. Marido chega pra almoçar. Queimou a comida. Porque você também. Você devia. E aí vem. E aí vai. E aquela confusão. Teste o tempo todo. Teste. Fui no banco. Lembra que eu falei do banco? Eu morro no banco. Vendo. O pessoal vem. Oh. Dá licença aí. É só uma perguntinha. Quinze minutos lá. Perguntinha. Se fosse uma perguntão. Eu tinha que voltar no nenhum ano. Estou lá no banco. Cheguei. Por favor. Quem é o último? Sou eu. Era. Agora sou eu. Eu. Isso aqui eram pessoas passando pra ir lá dentro. Chega uma hora que eu não aguentei. Eu falei. Meu Deus do céu. Eu tenho que ser prudente no ouvir. Tardinho no falar. Tardinho no irão. Aí eu dou o meu produto. Eu assisto a de Deus. Mas está complicado. Eu falei. Eu vou fazer alguma coisa. Aí eu fui lá pra porta. Fiquei lá na porta da gerência. Aí chega uma. Aí eu não tinha uma outra. Eu falei. Dá licença. Aí eu fui e sentei. Eu falei. Não aguento mais. Eu estou uma hora aqui. Sabe, gente. Esses bons hábitos que você vê por aí. Situações que você lida no dia a dia. E eu pedi. Por favor. Me atenda. Eu tenho que resolver um problema. Que o banco me ocasionou. Eu preciso resolver. Não foi algo meu. Por favor. Fui atendido. Sabe. Mas a vontade era. Porque você vê. Que as pessoas não estão nem aí. Então testes constantes. Nós vamos passar. Amanhã eu vou pro banco. Amanhã cedo. Aí ele falou. Amanhã eu vou contigo. Ela vai lá comigo. Fica um pouco lá. Vamos trocar umas ideias. Vamos namorar no banco. Eu vou chegar lá amanhã. Vou chegar aqui. O último. Era. Nós dois. Eu vou namorar no banco. Eu vou ficar lá sentar com ela. Vamos namorar. Nós precisamos estar atentos. Gente. Eu estou querendo quebrar um pouco o gelo. Atentos. Porque as situações. Diminuíte. Elas vão vir. E nós precisamos de ver. Biblicamente. A palavra. A prática da palavra. Vai fazer toda a diferença. Para enfrentarmos os testes. Pessoas que estão próximas. A nós. Poderão ser muito impactadas. Pelas nossas atitudes. Pela minha. Pela tua. Eles vão ler. E o que estão lendo. Fica atento. Quanto a isso. Nós vimos hoje. Três atitudes. Primeiro. A livrar-se de velhos hábitos. Versículo 21. Parte A. Capítulo 1 de Tiago. Segunda. Adotar novos hábitos. Parte B. Versículo 21. E a terceira atitude. Viver biblicamente. Versículos 22 até o 24. E no geral. A prática da palavra. Para o cristão. É sinal. Transformação. Eu não sei. Se tem falado com você. Essa palavra. Comigo falou muito. Me inquieta. Às vezes eu estou em casa. E eu estou pensando. Que eu vou vir aqui falar com vocês. E eu estou passando pelos testes. E eu tenho que pôr em prática. Porque senão. Não tem autoridade. Para falar aqui. E aí eu venho. Eu falo para vocês. Eu ufa. Aliviou. Porque agora. Eles estão comigo. Eles também vão entrar na semana. Colocando em prática. Eu vou encontrar alguns no banco. Não é meu que eles. Não é o que eles. Eles estão lá pelo banco. E estão vivendo essas mesmas situações. Outros aqui. No trânsito. E tantas outras situações. Que tudo isso. Que nós temos visto. Que a gente consiga colocar em prática. Vai fazer toda a diferença. Com certeza. E nós seremos conhecidos. Pela nossa prática. Pela nossa atitude. O Deus que nós servimos. Que tem trabalhado nos nossos corações. Amém? Eu sei que alguns ficaram meio assim. Algumas coisas aqui, né? Eu vou orar por nós. Por mim também. Vamos orar. Feche seus olhos. Querido Deus. O Senhor sabe, ó Deus. O que tem nos afligido. O Senhor sabe. Quantos hábitos devem ter vindo. Nas nossas mentes. Na mente dos que estão aqui. Hábitos que precisam ser abandonados, ó Deus. Nos ajude. A olharmos com carinho. Não para manter esses hábitos. Mas para rejeitá-los. Com carinho eu digo para identificar. Detectar esses hábitos. E se dispor diante de ti. A retirá-los. A não praticar mais. A ter outras posturas. Outra forma de vida. Uma forma de vida que glorifique a ti. E no lugar desses maus hábitos. Que sejam colocados novos hábitos. Outros hábitos. Centrados na tua palavra. Hábitos que glorificam o Senhor. Hábitos que passam uma mudança de vida. Que transmitem para as pessoas que nos observam. Que existe algo diferente. Que o Senhor tem nos tratado através da tua palavra. Ajude-nos, Pai, assim. Por favor. Livre-nos, ó Deus, de sermos meros ouvintes da tua palavra. Chegamos aqui no domingo. Ouvimos, ouvimos. Amanhã, lembramos um pouco. Terça menos. Quarta, muito menos. E daqui a pouco estamos com todos os trapos. Diz-se de coisas erradas. Praticando, ó Deus. E fazendo. E andando totalmente errado. Livre-nos disso. Dê-nos um novo estilo de vida. Vida mudadas. Mudada pelo Senhor. Através da tua palavra. Para enfrentarmos todos os testes da próxima e das próximas e dos próximos meses e semanas e anos que virão. Em nome de Jesus, que eu oro. Amém. 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 Obrigado.